A casa fica na Praia da Costa, na região do Morro do Moreno, em Vila Velha. A suspeita é que os dois adolescentes de 14 e 15 anos tenham pulado pelo portão da frente, por volta das seis da noite desta sexta-feira. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que os suspeitos se aproximam da residência. Dentro da casa estava um idoso de 83 anos. Ele teria se assustado com os adolescentes que reagiram. Eles atacaram a vítima com socos, facadas e golpes de estilete. Ainda muito abalada, a esposa da vítima, de 81 anos, conversou com a nossa equipe. Ele estava sozinho, vendo televisão e a porta. Ele abriu para ficar mais fresco. E eles entraram, me dá dinheiro. Aí eles agrediram com uma faquinha de estilete, tesoura, arma branca só, né? Uma vizinha escutou os gritos e pulou o muro para socorrer o idoso. Ele já estava caído no chão e muito machucado. Cheguei lá, eu cheguei e tinha caído. Muito sangue. O cabelo dele está todo vermelho. Ele chegou a ficar sabendo se ele tentou reagir, se ele se assustou. Eu acho que sim, porque duas médicas que foram lá, falaram que as posições que ele fazia eram de defesa. Ele levou soco aqui, uma facada aqui. Chegaram a levar algum objeto da casa de vocês? Pelo que eu entrei e olhei, não. Segundo os moradores, os dois adolescentes fugiram para esta região de mata, que fica na mesma rua da casa invadida. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu localizá-los. Os próprios moradores decidiram então se unir para fazer novas buscas aqui na região. Até cães foram utilizados. Depois de duas horas, eles conseguiram localizar os criminosos. Nestas outras imagens do circuito de segurança, os dois adolescentes aparecem já fugindo. O Carlos foi um dos moradores que participou das buscas. E aí os vizinhos, em quatro, nós resolvemos entrar nessa mata, inclusive com a ajuda de um animal, que é um pastor alemão Max. E, enfim, tivemos êxito em localizar os dois elementos, um de 14 anos e um de 15 anos. Segundo a polícia, um dos acusados estava com uma faca de serra e um estilete. O outro tinha uma tesoura. O morador conta ainda que se impressionou com a frieza dos adolescentes, que admitiram o crime. Simplesmente eles falaram que o velho, desculpa a expressão, que o velho se negou a dar dinheiro a eles. E por isso eles furaram, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O idoso segue internado em um hospital particular de Vila Velha. O estado de saúde dele é estável. A suspeita é que os dois adolescentes já tenham cometido outros crimes.